Tem um outro problema que tá acontecendo aqui na região, até separei um copo d'água porque o tempo tá muito seco, né pessoal? Tá muito seco, a gente tem visto aí que muitas cidades da região não chove há mais de 30 dias, a hidratação é muito importante. Quando você pega um copo d'água, o que você espera? Tem como colocar aqui, Dodô? Que o copo seja assim, ó, água transparente, bem limpinha mesmo, e quando a gente beber essa água... Não tem a gosto nenhum. Essa, esses são os princípios da água de boa qualidade. O que tá acontecendo em Aracatuba? Situação completamente diferente. Não é isso não, os moradores estão reclamando do gosto de cloro que tá chegando na torneira das pessoas, e isso quando a água não vem barrenta. Ana Cláudia Palácio foi atrás de respostas pra gente. A água escura que sai da torneira foi registrada por uma telespectadora do bairro Morumbi, zona sul de Aracatuba. A água barrenta enche a panela. No bairro Presidente, região norte, a situação se repete. E essas não são as únicas reclamações sobre a qualidade da água na cidade. Na casa do Edson, o costume sempre foi tomar água direto da torneira. Ele prefere desse jeito do que gelada. Mas de uns 10 dias pra cá, esse hábito teve de mudar. Tô até comprando água mineral porque eu não sei o que tá acontecendo, se é o tratamento dele, se não foi bem tratada a água, entendeu? E o problema também se repete aqui na casa da Ellen, só que o gosto é de cloro. E pra tentar disfarçar o sabor da água, ela faz suco em pó ou natural. É um gosto forte de cloro, né? Meio limbosa também. Se tiver quente, então? Se tiver quente, não tem nem como beber. Eu aproveito também no meu trabalho que eu fico a parte do dia todo pra beber lá. E quando eu chego em casa é só, às vezes, quando eu faço algum suco. Mas eu bebo mais no meu trabalho do que em casa. Aqui é o bairro todo desse jeito? É o bairro todo. Faz tempo aqui? Faz tempo, desde quando eu moro aqui, há uns 10 anos, mais ou menos. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água em Aracatuba, recolheu uma amostra da água e fez uma análise. Mas de acordo com o diretor técnico, o resultado foi que a água é potável. Muita gente confunde aquele aspecto meio esbranquiçado da água e atribui ao cloro. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquilo nada mais é do que um pouco de pressão que tem na rede de distribuição e ao sair da torneira causa aquela coloração branca. O que nós efetivamente conseguimos detectar é que em alguns pontos da cidade, que são pontos que recebiam água de um manancial, que seria um manancial superficial, a exemplo do Ribeirão Baguaçu e do Rio Tietê, esses pontos passaram a receber água de aquíferos subterrâneos. E essas águas têm características diferentes. Então, aquele cliente que, porventura, esteja utilizando uma água diferente que os avantes sentem realmente essa diferenciação. É importante dizer que nós fazemos mensalmente mais de 20 mil análises e praticamente todas essas análises, diria a grande maioria, praticamente 100%, estão dentro dos padrões de potabilidade. Para não sentir o gosto da água, o jeito para o Edson é continuar sentindo o peso no bolso com a compra de água mineral. Tem que gastar, né? Além de você pagar a conta, um produto de qualidade que não é de qualidade, né? E a gente tem que esperar agora ver o que vai dar. Ou seja, não dá para tomar. Não dá para tomar. Ah, gente, assim fica difícil, né? O especialista da Samara falou o seguinte, né? Que teve essa mudança, então que as pessoas não estão acostumadas com aquele tipo de água e quando chegam acabam assustando. Mas uma coisa é você falar que teve uma mudança do local que está sendo captado e a água está vindo esbranquiçada, por exemplo. Outra coisa é a água vindo com barro, como está acontecendo em alguns bairros. Eu moro na região central de Araçatuba e por lá também não dá para tomar água que vem na torneira. Muitas vezes a água que vai para a máquina de lavar, se a roupa é branca, meu amigo, esquece, porque ela vem muito escura. É um problema muito grave em vários pontos da cidade, na plateia virtual, inclusive, tem algumas pessoas comentando sobre isso. O Adriano Ferreira falou que mora no bairro Ivutose e a água está vindo com gosto e coloração de terra. Tem também aqui, olha, a Elisângela Maria, não falou qual é o bairro dela, mas disse que na casa dela, quando ela abre a torneira, não tem condições de usar para lavar roupa, como eu disse, e para beber, ou ela usa a água que vem de galão, ou então acaba não conseguindo fazer o consumo porque a situação está complicada. Samara falou o seguinte, quando tiver algum problema com a água que nós mostramos, orientação qual é? Entrar em contato com o 0800 da empresa. O número está aí na tela, 0800 770 2295. 0800 770 2295 e fazer a sua reclamação. Não adianta também a Samara receber a reclamação e não tomar uma atitude, né? Tem que realmente se movimentar, se posicionar em relação aos casos que nós estamos mostrando aí na reportagem.